Olá pessoal, eu sou a Liz, eu sou a Liza e hoje estamos com uma receitinha surpreendente. É um bife diferente, não faça bife antes de ver essa receita, hein? É muito saboroso e vai conquistar tudo isso aí na sua casa. Vamos acompanhar a receita? E o melhor, sem usar óleo, sem precisar fritar, na tia de ouro. Vamos lá! Para essa receita você vai precisar de 1kg de carne para bife, de sua preferência. Pode ser até a coxa ao mole ou pode ser uma carne melhor. E aqui eu vou ensinar um truque que mesmo que seja uma carne inferior, ela pode ficar saborosa e gostosa do mesmo jeito. Você vai pegar a carne, com um martelinho desse aqui, de batedor de carne, a gente vai quebrar a fibra da carne, para deixar ela macinha e saborosa. Aí você vai fazendo assim, até ficar bem batidinha, quebrando a fibra da carne. De um lado e de outro. Vai fazer com toda a carne. E aqui você corta os bifes do tamanho que você quiser. Eu cortei bem fininho, ou seja, manda cortar já em bife, né? Feito isso, a gente vai para a parte de marinar a carne. Aqui a gente vai precisar de 2 colheres de maisena, 100ml de água e vai dissolver a maisena na água. Pode colocar um pouquinho de sal aqui, a gosto. Depois de ter dissolvido aqui, você vai colocar a sua carne. Dentro dessa misturinha aqui. Isso aqui vai deixar a sua carne bem macinha. Esse truquezinho. E aqui você vai deixar marinando nessa água por uns 10 minutinhos. Bom, depois de ter passado os 10 minutinhos marinando, agora a gente vai temperar essa carne. Aí o tempero é a gosto, do jeito que você tiver em casa. Eu gosto mais assim do tradicional mesmo. Um ajo amassadinho. A pimentinha verde fresca amassada. Gosto de usar a pimenta de cheiro também. Fica uma delícia. Bicadinho. Aqui eu tenho um temperinho de carne. Que tem toda aquelas ervinhas misturadas. Aí eu vou colocar um pouco também. A gosto. E vou colocar uma colher de sopa de maionese. Aqui eu estou usando a maionese com cheiro verde, com ervas. Mas você pode usar a que você tiver em casa. Pode ser a tradicional mesmo. Fica mais saborosa. E vou misturar aqui. O sal a gosto. Para a sua carne ficar mais saborosa. Você pode deixar marinando mais um pouquinho aqui nesse tempero. Você vê que a carne já está com um aspecto bem macerinho. Depois de já ter feito aquela marinada com a maizena. Bom, agora a gente vai fazer a montagem. Aqui tem um pimentão amarelo e um pimentão verde. E uma cebola em rodela. Você coloca o tanto que você quiser. Se você não gostar muito, você põe mais pouco. Aqui eu vou fazer tipo uma caminha para colocar a nossa carne. Vou forrar aqui. Você pega umas rodelas de cebola. Distribui. Pode ser a roxa também, viu gente? O que vocês tiverem em casa. Agora, depois de ter deixado um pouco marinando nesse tempero também. A gente vai colocar os bifinhos em cima dessa cama. Olha como que fica. Você pode fazer num prato maior também. Não tem problema. Aqui eu vou fazer só essa quantidade para mostrar para vocês. Depois de ter montado a caminha da sua carne. Você vai precisar de uma panela. Algum suportinho para colocar aqui no fundo. Pode ser até aqueles suportinhos que se você tiver de inox. Coloca panela quente. Você coloca aqui no fundo. Mas como eu não tenho. Pode ser até um pirizinho mesmo. Um pratinho. Se você tiver uma panela maior. Aí você coloca o prato maior. Pode colocar mais quantidade de carne. Como a minha panela só tem um desse tamanho. Eu coloquei nesse tamanho aqui de prato. Para dar certo. Mas você pode usar qualquer tipo de panela. Não precisa ser frigideira não. Sendo que fica mais fundinho. Para colocar água. Aí você coloca um suportinho aqui no fundo. Para colocar o prato em cima. Então vamos lá. Agora que a água já está fervendo. Eu vou colocar o prato aqui em cima desse pirizinho. E vou tampar. Abafar a carne aqui. Vamos aguardar. Olha isso gente. Depois de uns 20 minutos. 25 minutos mais ou menos. Olha como que fica. Massinha. Aí fica grossinho aqui no fundo. Olha os pimentões. Grossinho. O caldinho. Uma delícia. E sem contar que é uma comida bastante saudável. Para quem que tem alimentação bastante restrita. Fica deliciosa essa carne. Agora a gente finaliza ela. Com um cheiro em verde. Salsinha. Cebolinha. E está pronto. É só servir. Então gente. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa carne maravilhosa. Super saudável. Deliciosa. E agora a melhor parte é a gente experimentar. Vamos. 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 A gente está desmanchando. Então assim é que está. Deliciosa. Super saborosa. O sabor que fica. E o pimentão dá um saborzinho especial assim. Fica maravilhoso. Fica muito suculento. Essa carne suculenta. Bem bacinha. Olha. Olha. Não precisa nem entrar. Olha isso aqui. Desmanchando. Olha para vocês verem como fica essa carne deliciosa. Bom gente. Então essa foi a receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir. Comentar o que vocês acharam. Quando fizer. Manda a receitinha para a gente também. E pode deixar sugestões aqui nos comentários. Que a gente vai ler com muito carinho. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.